Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje vou compartilhar com vocês um print lá do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira Cartões A respeito da FinanZero, é isso mesmo galera Um inscrito lá do nosso canal, que também faz parte do nosso grupo de WhatsApp Recebeu uma oferta de crédito incrível galera Então fica comigo até o final desse vídeo Que você vai saber porque essa taxa de crédito é incrível galera Essa linha de crédito aí que foi disponível, para ele foi incrível Então fica comigo até o final, mas antes já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo Para você participar de conosco de forma totalmente gratuita Bom galera, e o nosso amigo Miguel compartilhou o print a respeito do empréstimo liberado pela FinanZero Como vocês podem ver na tela, a oferta fala o seguinte Temos uma oferta incrível para você Olá Miguel, já que a sua primeira tentativa de empréstimo não funcionou Temos uma nova opção de crédito para você É só clicar no botão abaixo E aqui está galera, a incrível linha de crédito disponível para o nosso amigo Miguel Vocês podem ver que o limite que a empresa liberou para ele foi de R$ 700 E se ele fizer o parcelamento desse valor de R$ 700 em 12 vezes Vai ficar exatamente 12 parcelas de R$ 134, galera É isso mesmo galera Imagine a taxa de juros aí cobrada Aqui que eu vou te mostrar abaixo O CET, que é o custo efetivo total 493% ao ano E como se não bastasse galera, vocês podem ver aí a taxa de juros absurda 15,99% ao mês Uma taxa de juros altíssima Exorbitante Geralmente uma taxa boa aí Em torno de 2,99% 3,99% Eu acho que está bacana Agora acima de 5% já está muito alta E agora vocês observando aí Arredondando aqui em 16% a taxa de juros Não compensa pegar um empréstimo desse valor Para vocês terem uma noção Ele pegando esses R$ 700 E parcelando em 12 vezes Ele vai ter um total de R$ 1.608 Para pagar Mais do que o dobro pessoal Então um juro muito alto Muito absurdo Eu tenho certeza Que não vale a pena E eu observando um áudio dele aí Lá no nosso grupo do WhatsApp Ele falou que esse empréstimo ainda era com garantia de imóvel Imagina só pessoal Você pegar um empréstimo de R$ 700 Com a garantia da sua casa Do seu veículo Um absurdo né gente Realmente não vale a pena Uma grande furada E agora meus amigos Antes de finalizar esse vídeo Quero saber O que vocês acham aí Desse empréstimo financeiro Vocês pegariam? Vocês acham que vale a pena? Quero saber aqui o comentário de vocês Lembrando que o seu comentário É muito importante para a nossa comunidade Então já deixa aí abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E não deixe de acompanhar o nosso grupo de WhatsApp Recheado de novidades Vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho